E aí galera, beleza? KBZ na área, vamos juntos com o melhor elenco. E hoje vamos mudar um pouquinho, vamos fazer um elenco diferente. Primeiro vai ser um elenco da Cautioa, da Liga Italiana. Segundo vai ser um elenco de 200 mil coins. E número 3 vai ser um elenco com uma formação diferente, uma formação que o pessoal está gostando muito, está voltando a gostar. Essa formação já bombou muito em fãs passados. Mas hoje em dia está voltando a bombar, especialmente por causa dos dois atacantes e o meia. Que isso está rolando muito nesse FIFA para fazer aquela tabelinha pelo meio. É a 4-1-2-1-2. Então vamos lá rapidinho, sem enrolação, fazer um time de 200 mil coins com os jogadores da Liga Italiana. No gol nós vamos de Donnarumma. O goleirão está custando aí um valor que você vai economizar. Porque na média você teria que fazer aqui uns 20 mil por jogador. Você vai economizar pegando esse Donnarumma e ao mesmo tempo você vai ter um goleiro muito bom. É um goleiro bem razoável. Para o preço dele ele é maravilhoso. Ele é o melhor goleiro desse nível 82, 83 ali na Liga Italiana. É um bom goleiro. Dá trabalho para os adversários. E em compensação você consegue economizar um pouquinho. Porque se você for comprar um Buffon, se você for comprar um Randanovic, o preço sobe demais e fica fora do nosso orçamento. Beleza? Então vamos em frente e vamos fazer logo a zaga. Vocês sabem que na zaga eu gosto de jogadores rápidos. E eu gosto de jogadores com bom físico e boa defesa. Então a gente vai ter uma zaga sensacional. Koulibaly e Manolas. Olha o Manolas com 80 de pace. Koulibaly com 73, 85 e 86 de defesa, 86 e 83 de physical. Além do Koulibaly ser um cara grande para cacete e ganhar tudo por cima. Então meus amigos, essa é uma zaga maravilhosa. Uma zaga excelente mesmo para um time de 200 mil. Então é uma zaga excepcional. Então vamos em frente. Aqui é um jogador caro, mas que vale muito a pena. Florenzi na lateral direita. É um cara super equilibrado. 8,5 de pace, 8,2 de drible, 7,9 de chute, 7,8 de passe, 7,6 de defesa, 7,6 de physical. Um cara que consegue ir à frente, consegue voltar, consegue correr, tomar a bola, passar, driblar, fazer tudo o que você precisa. Florenzi é um lateral direito excepcional. Do outro lado a gente vai pegar o Lukaku. O Lukaku é um bom lateral esquerdo. Um lateral esquerdo bastante rápido, com muita força. A defesa dele deixa um pouquinho mais a desejar. Ele tem um bom drible, passe dele razoável para mediano. E chute dele bem fraco. Você não vai querer que esse cara chute com tanta gente na frente aqui para fazer a jogada. Você quer uma defesa firme. E é com isso aqui que você tem uma defesa rápida e firme. Vamos para o volante. E no volante nós vamos de Kedira. Kedira, não tem dúvida, é um cara, apesar de não ter muita velocidade, tem defesa muito alta, físico muito alto. Tem um passe muito bom. Chute e drible bem razoáveis. E ainda tem um pace médio. Não é um pace bom, mas ele é um excelente volante. Vale muito a pena você ter o seu Kedira. Beleza, isso aqui é a sua defesa. Esquece o resto. No 4-1-2-1-2 clássico, isso aqui não é para defender. Isso aqui é para matar o jogo, para meter gol. E por isso você precisa ter jogadores rápidos e de habilidade na frente. Vamos lá? Então vamos para Douglas Costa. Douglas Costa aqui pela ala esquerda. Douglas Costa com 9-2 de pace. Não tem defesa. Como eu disse, você vai ter que se manter com isso aqui atrás. Porque se você for botar um ala esquerda e um ala direito que tem uma defesa alta, você vai acabar perdendo nas outras características dele. Não vai valer a pena. Então você tem que botar quase dois pontos aqui. Vai ser praticamente esses dois caras dentro da área do adversário. E você se segurando com cinco sujeitos. E claro que eles vão ajudar na defesa, mas não é o principal. 9-2 de pace. 7-7 de chute de passe. 8-4 de drible. E ainda cinco estrelinhas no drible. Douglas Costa sensacional. Do outro lado, quadrado. Quadrado é o esquema. 9-1 de pace. 7-4 de chute. 7-5 de passe. 8-6 de drible. Cinco estrelinhas de drible também. E, meus amigos, repara. O Douglas Costa é canhoto e joga pela esquerda. O quadrado é destro e joga pela direita. Se você não estiver usando a jogada de linha de fundo para cruzar para dentro, se você quiser começar a fazer jogada para puxar para o meio e chutar, você pode usar aquela estratégia de swap wings, de trocar os pontos, trocar os alas. E aí você aciona essa tática no meio do jogo e você vai ter o Douglas Costa pela esquerda, o quadrado pela direita. O contrário. Douglas Costa pela direita, o quadrado pela esquerda, com as pernas trocadas para você fazer a jogada pelo meio da área. Beleza? Aqui no meio, a gente precisa de um jogador que chute bem, que arme bem, que faça tudo bem. E ele é o Hamsik. Hamsik é razoavelmente rápido para o meio campo. 7-4, 80 de chute, 8-4 de passe, 8-4 de drible. Ainda tem 70 de physical. Esse cara vai ser o cérebro do seu time aqui na frente para arrumar jogadas para esses dois ou para fazer a tabelinha tocar para um, receber no meio e fazer o gol, porque ele tem toda a condição para isso. Beleza? Vamos para os últimos dois jogadores para a gente fechar o nosso time de 200 mil. E aqui, quando eu tenho dois atacantes, eu prefiro usar dois atacantes de estilos diferentes. Eu não gosto de usar dois atacantes iguais. Então, por isso, a gente vai botar um atacante mais rápido, um atacante mais lento, um atacante que chuta mais, outro atacante que chuta menos. O atacante mais lento é o Immobile. Quem já jogou com o Immobile sabe que ele está muito bom nessa versão do FIFA. 8-3 de chute, 8-1 de pace, ele não é lento. 7-8 de drible, 7-4 de physical. Ele só não tem um passe muito bom. Mas, em compensação, tem um chute excepcional. E ainda mete gol de cabeça também. Do outro lado, a gente vai buscar o cara mais rápido. Um cara habilidoso, um cara rápido, mas que não é um cara que vai fazer muita diferença na cabeçada. Gomes com 90 de pace, 80 de passe. E essa tabelinha aqui vai ser muito útil para você. 8-8 de drible, 7-7 de chute, 58 de physical. Esse time é sensacional. Quer dizer, eu tenho um pouquinho mais de moedas, o que eu faço? Melhor o goleiro. Pego o goleiro um pouco mais caro. Vamos ver se você consegue pegar um goleiro um pouco mais caro. É o ponto mais fraco, podemos dizer, desse time, é o goleiro. Apesar do Donnarumma ser um excelente goleiro para o nível de preço, como a gente deu uma economizada para formar um time forte, o Donnarumma está um pouquinho abaixo. Mas, se você juntar um pouquinho mais de moedas, você troca o Donnarumma para um goleiro melhor. E aí você vai ter um time sensacional, mas aí de 250 mil cões, provavelmente. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí, se inscreva no canal. Curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br. Conheça o nosso Insta, nosso Insta novinho em folha, arroba Capizeta Games. Chega lá, curte lá, fica com a gente. E também conheça o nosso Twitter, arroba Capizeta, nosso Twitch, barra Capizeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!